Chum, 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 Chum. Ela se contou uma história que tipo, fiquei assim... O quê? Hã? Que você fotografou a filha do Fidel Castro, um ensaio que nunca foi, tipo, foi queimado, sei lá o que aconteceu com ele, e que a mulher não ria. História bizarra foi essa. Que é pensado, né? Não, ela já contou a história. É verdade? É isso mesmo. Surgiu um dia o telefonia e toque a mãe. E era o sete convidado para fotografar Aline Castro, que era uma das filhas que tem, enfim, uma das filhas, era uma pessoa que estava lá em Madrid e tínhamos que fazer uma operação, fomos para Roma, escondidos, fotografamos. E eu acho que no meu caminho, a impressão que eu tenho é que essa senhora, porque já era quase uma senhora, não vou dizer que se arrependeu, mas enfim, ela decidiu que não ia sorrir. E uma das premissas que tinha a revista é que as pessoas têm que ter um certo approach convidativo, que com o tempo isso aqui desapareceu. Muito bem, a gente fez, voltou, eu falei, escuta, Aline, se não sorri, eu não sorrio nunca. Como eu não sorrio nunca? Estava sorrindo ontem para mim aqui, lá embaixo. Enfim, voltamos para cá e a direção da revista achou que não valia a pena, teve um arranjo, se devolveu dinheiro, tinha umas coisas todas. Agora, isso daqui eu não posso provar, porque eu não queria ter nenhuma foto para nunca ter a tentação de mostrar para ninguém, e tem uma puta encrenca. O que você fez? Não, eram filmes, películas de 35mm, entreguei tudo para eles, mas entreguei tudo e simplesmente diz a lenda que foi tudo incinerado, queimado, alguma coisa. Então, essa coisa, se alguém dizer que estou mentindo, eu tenho oito testemunhas, porque tinha oito pessoas envolvidas nessa história. Mais uma revolução cubana.